Música Estamos de volta com você, nós vamos orar nesse momento, orar pela graça. Ela pede oração pelo seu neto que está com uma causa na justiça. Ele é deficiente e pede que o senhor venha dar vitória. A sua mãe tem 90 anos de idade, nós vamos orar por essa família. Orar também pelo João Amaro de Piracuara, aqui em Manaus também, que tem uma causa judicial. Orar pela Elisângela, pela libertação de Antônio de Francisca. Vamos orar pela Glória, que tem uma audiência também na justiça, uma causa agora amanhã. Orar pelo Roberto, por uma porta de emprego, ele é na área de técnica de informática. A Deneide também, pela vida espiritual da sua família financeira também. Orar pela socorro, pela libertação, por uma porta de emprego para o seu filho. O Cláudio, que está desempregado. Vamos orar também pelo Elias. Vamos orar também pela Eline, pela sua causa. Agradece a Deus, pois foi curada de um cissa, que é um testemunho. Louvamos a Deus com você, Eline. Vamos orar pela Margarete, pela sua vida espiritual, pelo seu esposo Raimundo. Isabel também, pede pela cura da sua irmã, que está hospitalizada. E também pela salvação dela. Amém? Vamos orar por ela também. Vamos orar pela Valéria, pela libertação do Gabriela e do Paulo. A Gisele, pelo seu esposo, que está desempregado. Juliana, pela sua família, de todas as áreas. O Cicléia, pela vida da Rosângela, Monteiro, libertação. Socorro também, pede oração. Edineia, pelas lutas, pede por uma porta de emprego. Para a vida do Lucas também. Ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vamos orar pela Raimundo, aqui de Manaus. Para a cura de um bebê de um ano, que está com câncer na cabeça. Vamos orar, crer que Deus pode curar esse bebê. E orar pela Maria do Socorro, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, este bebê que está com câncer, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Nós cremos agora, Pai, que Tu tens poder para completamente, Senhor, reverter este quadro, curar este bebê e dar vitória, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela família, Senhor, do Lucas. Venha tratar esse problema, abrindo portas para Ele. Abrindo, Senhor, também, caminhos de libertação para a Rosângela. Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pela Maria do Socorro, pela causa dela. Oramos também pelo esposo da Gisele. Para que Tu venhas abrir portas. Para esses que estão com causas na justiça, Senhor, seja um advogado. Venha lutar na causa da glória. Venha lutar, Senhor, e libertar o Antônio e a Francisca, Senhor. Venha, Senhor, curar, libertar, trabalhar na vida do Cláudio, Pai. Este filho que a mãe está pedindo aqui por ele. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Criando no milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Por esse esposo, pelo Raimundo. Senhor, trabalha no coração deste homem. Quebra os grilhões, quebra as fortalezas. Liberta, cura, batiza-lhe. Faz, Senhor, o milagre que somente Tu, Deus, podes fazer dentro de nós. Fortalece a fé de cada um aqui. E cada um venha a crer que só o Senhor é Deus. Que só Tu podes fazer o que o homem nenhum pode. Nós Te pedimos e Te suplicamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça, na comunhão. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim